Mas antes da gente começar a matéria, deixa seu like, seu joinha e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Parece que o cantor Lucas Uco que está sendo cotado para participar do BBB22, mas parece que ele está fora do BBB. Isso porque o cantor testou positivo para a Covid. Tem suas redes sociais que disse que está em isolamento em sua casa e precisou cancelar sua agenda de shows, ao dizer assim, deu positivo o exame. Eu realmente estou com Covid. E agora é cuidar, né? Estou aqui em casa, mantendo o distanciamento, usando máscara quando precisa ficar mais perto de alguém. Eu achei que não ia pegar esse negócio, mas eu tomei as duas doses da vacina. Então, está tudo certo. Graças a Deus. Neste sábado 9, o ator João Paiva, de 23 anos de idade, ele que interpreta o Javi na novela Um Lugar ao Sol na Rede Globo. Em suas redes sociais, o ator revelou que sofreu um acidente de carro. João postou a foto do carro com a lateral amassada e ele disse assim, Ontem estava voltando da casa do Vini, era umas meia-noite e cinquenta, dentro deste carro, sentado deste lado amassado. O que aconteceu foi que esse ultrapassou o sinal e o outro veio na transversal e bateu na lateral deste carro que estava. Senti um lado da coxa, mas foi leve. Graças a Deus foi um susto e passo bem, disse ele em suas redes sociais.